A Torá, no início desta praxá, fala sobre a questão dos juízes, e a Torá diz, E muito interessante, a Torá dá uma sequência, depois de citar as leis dos juízes, alguns versículos, a partir do versículo 21, termina com isso, e a Torá começa, Muito bom. E na sequência, a Torá diz, Na sequência, a Torá diz, Senão você não poderá oferecer como sacrifício, como corban, animais que têm defeito, e a Torá cita os defeitos físicos, que os animais não podem ter. E nós temos o Midrash aqui, Midrash Rabá, cita o Kliakar, sobre o trono de Shlomo Amélech. No trono de Shlomo Amélech tinha seis degraus. O trono de Shlomo Amélech era muito famoso, certo? O cara que só está ali que podia subir, tinha uma força espiritual muito forte. Mas os seis degraus, em cada degraus tinha uma frase. O primeiro, Lota-T, não incline o julgamento. O segundo, Lota-Kir, não reconhece seu amigo para beneficiar o nosso jovem. O terceiro degraus, Lota-Kar, não pegue sojate, soborno. O quarto degraus, Lota-Kar, não plantarás árvore que vimos de idolatria. No quinto degraus, Lota-Kir não fará estátua. E no sexto degraus, Lota-Kir não fará corbanot com defeitos físicos. Lota-Kar, e a pergunta é, o que tem a ver, os três primeiros degraus estão ligados com justiça. E Shlomo Amélech, como era conhecido como, que era juiz, julgava o povo com sua sabedoria e tudo mais. Mas os outros três, na verdade, que são sequenciais aqui no Passuk da Torá, na Praxá da Torá, Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, começa o Lota-Kar explicando o seguinte. Nós sabemos que a Torá Agmaran Sanedrín, em outros lugares, que fala sobre a questão dos juízes, a Torá aprende do Passuk assim, Kulach, Yafarra, Yatium, Mumenbach, daqui se aprende que o Sanedrín, aqueles juízes do Sanedrín, não podiam ter defeito físico. Por exemplo, cego de um óleo, coisas assim, não podiam ter defeito físico. Então, por que esses versículos foram citados na sequência? Então, explica o que a Kari, e por conseguinte, estavam lá, no trono de Shlomo Amélech. Então, primeiro diz assim, Não foi à toa que, na verdade, o Sanedrín principal de 71 ficava perto, lá no Betamigdash, na Eretz Israel, ficava em Lishkata Gazit. Ficava lá, tinha uma sala no Betamigdash, construída, anexa ao Betamigdash, que lá ficava o Sanedrín. Então, daí se aprende, tudo que não serve para o Mitzvah, não serve para o Sanedrín. Assim como nos animais que são sacrificados, não podiam ter defeito físico, assim também no Sanedrín, tudo defeito físico, não podia ter. Por que o juiz italiano pode ter defeito físico? Explica o Gliacar. Porque quando a pessoa tem um defeito físico, isso indica que tem um defeito interno, na sua alma. Está certo? Porque esse defeito físico acontece. Quer dizer, quando a pessoa nasce assim, a pessoa aconteceu um acidente e teve um defeito físico, ficou cego no olho, faltou um dedo para ele e cortaram o dedo. Tudo isso é por causa da parte interna. Então, como internamente os juízes têm que ter pureza para ser juízes do Sanedrín, da mesma forma a parte externa deles, e por isso está ligado com o Mitzvah. O Mitzvah, o Mitzvah, o Mitzvah, o Mitzvah, o Mitzvah, o Mitzvah. Na sequência, assim como o Mitzvah tinha que ser de várias pedras, não podia ser de uma pedra grande, uma rocha grande. Então também no Sanedrín, isso também está ligado com o Sanedrín, que não podiam ser um, o que julgava. O Sanedrín tinha que ter um número mínimo de 23. O Sanedrín pequeno, o Sanedrín maior era de 71. E isso está ligado com o Mitzvah. Se vai, é uma pedra que se idolatrava, que apenas tem um. Da mesma forma, não plantarás uma árvore idólatra do lado do Mitzvah, como diz a Comerante Sanedrín. Então aquele que nomea um juiz que não é idóneo, não é correto para o cargo, é como se fosse que ele plantou uma árvore idólatra do lado do Mitzvah. Por quê? Porque isso provoca esse juiz que não tem nível e não é digno. Isso é uma situação de um gasruach, um sujeito que não mata-im, que ele tem orgulho de ocupar um lugar que, na verdade, ele não merece. E aqui o Cliacar chama a atenção, diz, não é, o Sanedrín não é como hoje, certo? Que você, fulano, é juiz, é porque ele é parente, primo, amigo, conhecido de este e do outro, e todo combinado para ser juiz. Não, o Sanedrín eram pessoas integramente puras. E por isso essa sequência, e por isso nos degraus de Shlomo Mamelech, que Shlomo Mamelech representava a justiça, pois ali era juiz do povo, como conhecido os julgamentos do rei Salomão, o rei Shlomo. Então vem nessa sequência para já e essa explicação do Cliacar sobre estes versículos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.